Rapaziada, hoje a gente simplesmente chegou no luxo, bebê! Essa daqui é uma das melhores caixas de som do mundo, segundo o ranking da DXO que vocês estão vendo na sua tela aí nesse exato momento, ou seja, não é brinquedinho de criança. Esse modelo aqui é o Zeppelin e ele é feito pela Bowers & Wilkins, que eu tive que fazer, falar aqui, né, treinar, sarfalar umas 10 vezes pra sair certo. Inclusive, eu vou até chamar carinhosamente aqui de BW, tá? Já que nós somos íntimos, né? E pra já, uma coisa incrível desse modelo aqui é que além de muito caro, tá? É justificado o preço, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas além de muito caro, esse é um modelo que foi lançado em 2007, cara. Originalmente ele foi lançado lá na época do primeiro iPhone, inclusive ele vinha com um dock bem aqui na frente, que tu podia botar, era bonitão. Inclusive, foi um dos speakers mais vendidos do mundo, meu amigo. Realmente não é brinquedo. E quando eu lancei o canal, eu jamais pensaria na minha vida que eu fosse trazer um produto tão high-end quanto esse daqui. Eu só não trouxe a outra, porque eu queria primeiro testar qual era a situação, né, rapaz? Por mais que tenha uma fama muito boa, sei lá, né? Eu preciso começar de baixo. É verdade. Eu vou deixar uma observação aqui, rapidinho, tá? Só um pontinho aqui na parada. Se você veio aqui esperando uma análise ultra profissional de alguém no YouTube, você veio no lugar errado, tá? Aqui a gente tá fazendo experiência do usuário, falou? Eu realmente nunca ouvi nada com tanta qualidade e eu preciso saber como é que é essa experiência. E tô transmitindo aqui pra vocês na maior identidade possível, com todo o meu coração aberto aqui. Agora, vindo aqui pras informações da caixa, eu já tenho algumas coisas aqui em cima, mas a caixa realmente é bem clean, não tem tanta coisa assim. Vamos começar pra já com o fato de você conseguir se conectar por Bluetooth, tá? Eu não vou ficar devendo a versão do Bluetooth aqui e, honestamente, eu acho que não é um assunto. Porque se você for gastar o que você vai investir num modelo desse, cara, você jamais vai querer ouvir a sua música por Bluetooth. Já que ela tem incluso aqui também a reprodução por AirPlay, tá? Pra quem tem iPhone. Se você não tiver iPhone e não tem problema nenhum, você pode ouvir direto do Spotify. Ela vem com uma Alexa aqui inclusa, você pode chamar à vontade, vai responder e tudo mais. Daí você vai baixar o aplicativo que também está disponível pra Android e pra iPhone. E ela vai ter aqui também algumas outras conectividades de coisas que quase ninguém usa no Brasil, ou pelo menos quase nunca vejo ninguém usando Tidal, por exemplo, sei lá. Mas tá aí, tá? Tem uma gama imensa de coisas. Aqui na parte de trás, o que a gente tem? Eles já começam aqui falando que é uma caixa de som inteligente com reprodução em alta resolução em 24 bits. Olha aí. Nada que eu não estivesse esperando, né? Tô aqui, ó, expectativa alta. Além do mais, vai ter um acesso intuitivo às suas músicas em streaming, né? Direto do streaming, como eu falei pra vocês, que não é a mesma coisa que o Bluetooth, pelo amor de Deus. Além do mais, ele reforça aqui a conexão com o aparelhinho da Amazon, que eu não vou repetir o nome, que inclusive eu falei sem querer. Desculpa se ativou a sua. E por último aqui, uma coisa que eu não falei, eu esqueci, né? Porque ele tem um processador de áudio da Qualcomm, que é um processador adaptado pra reprodução de streaming em alta qualidade. E assim, já falei demais, né? Vamos pro unboxing que é melhor. Eu não quero rasgar esse branco aqui, porque eu quero guardar essa caixa, né? Já que a gente tem que aproveitar até o nosso último centavo. Então eu vou tirar deslizando aqui pra ficar um negócio melhor. Aí, ó. Muito mais chique, inclusive. Agora vamos aqui pra segunda caixa. Tá aí, ó. Tem um manualzinho de instrução. Aí aqui desse lado a gente tem os cabos de alimentação. E eu acho que eu vou ter que botar a caixa aqui embaixo. Porque senão eu não consigo tirar ela ali pela parte de cima. Destruindo a casa pra fazer o unboxing. Tá aqui o monstro, ó. Já vamos chegar nela, tá? Paciência. Aqui na parte de cima a gente já tem os botões, tá? Aumentar volume, play, pause. Provavelmente chamar assistente. Esse aqui eu tô em dúvida também. Não me julguem. E aqui no final a gente tem o diminuir volume. Sendo que aqui também ele tem os microfones embutidos, ó. Quatro microfones aqui na parte de cima. Agora vamos lá falar da criança. Eu tava esperando alguma coisa mais alta. Mas não me decepcionou, tá bom? Tá aqui no formato mesmo que eles propõem. E eu sempre acho incrível essas caixas que são muito mais altas que a Boombox. E conseguem ser mais compactas do que ela. Porque a Boombox dá a impressão de que ela é realmente bem mais gorda. O que a gente tem aqui na parte de trás agora, ó. Nada demais. Só uma entrada pra serviço USB-C. A saída de alimentação. E um botão de reset. Tá aí. Básico. Então já que a proposta do bagulho a gente ouviu o som. Vamos tacar o pau nesse negócio aqui. Beleza. Tá conectado no celular. Já conectei no Wi-Fi também. Aplicativo, tudo certo. Agora eu vou só chegar aqui pro lado, né. Pra vocês verem o negócio todo. E pra quem tá aí se perguntando. Mas por que você não foi tanto no design? Cara, o produto basicamente é esse daqui, ó. Ele tem toda essa parte aqui da frente em tecido. Atrás. Tem toda essa proteção aqui que é feita em plástico. Essa base aqui é feita em metal, a parte de trás é naquele plástico super robusto. E a parte da frente aqui em tecido. Falou? Se eu não falei do design é porque realmente é basicamente o que vocês estão vendo mesmo. Não tem muito o que entrar no detalhe, não. Então já que o som aqui interessa, vamos lá em 50% aqui. O negócio tem 240 watts. Eu espero não ficar surdo. Pelo menos aí é a minha expectativa, né. Depois de tanta caixa de som aqui, já não tenho mais certeza de nada na minha vida. Então vamos lá em 50%. Pera aí que tá abaixo. Deve tá mais ou menos em 20%. Vou botar aqui no meio. Agora tá em 50%. O grave é muito diferente. O grave é muito bom. O diferencial dela aqui, pra já, de cara, é grave. E eu não tô falando isso porque o grave é exagerado, não. Eu tô falando porque o grave tem uma extensão muito diferente do que eu pelo menos tô acostumado. E olha que eu já testei caixa pra cacete aqui. Eu não sei se é porque eu também testei muita caixa que tem os radiadores passivos nas laterais, né. E aqui, nesse caso, a gente tá falando de uma disposição inteira de speakers só aqui na frente. Não que ela tenha um som mal distribuído, tá. Eu acho que é muito bem feito o projeto dela. Mas a gente não pode negar que a gente tá falando de uma caixa que ela é unidirecional. Ela vai jogar o som dela praticamente todo aqui pra frente. Não tem um recuo aqui atrás que, em algumas caixas, a gente consegue encontrar isso. Mas, ainda assim, ela tem uma extensão de grave muito diferente, cara. Ah, você sente a música no teu corpo de uma maneira totalmente diferente. Então, ó, em 50%, a gente já vê esse nível, bebê. Vamos aumentar aqui pra 70% que... Tenho certeza que o meu coração vai ficar pesado aqui, hein. Pior que eu não tenho condição de guardar essa caixa, cara. Eu quero ter condição. Ajuda aí, inclusive, tá, gente? Você tá vendo o vídeo aí e tá gostando? Já deixa aí o seu like, comentário, se inscreve no canal, liga sininho. Faz tudo que você tem que fazer porque esse tipo de produto aqui eu quero trazer mais. Só que pra trazer mais eu preciso de vocês, né. Inclusive, tem sorteio aqui no canal já, hein. Dá uma olhada nos vídeos que eu vou sortear a caixa aí. Então, vamos lá. Vamos botar aqui agora em 70% e vamos ver como é que vai ficar a situação. Subir aqui o volume. É pra matar, né? Meu irmão, o que que é isso, brother? Meu irmão, vamos ver esse volume no máximo já. Não vou nem falar nada, não. Vamos só pro 100%. Meu irmão, o que é isso, brother? Meu irmão, o que é isso, brother? Ô, meu irmão, o que é isso, brother? Meu irmão, o que é isso, brother? É outro mundo, brother. Não, 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 não. É outra parada. Vai vir tudo aí pra falar, porque é boombox, meu irmão. Enfia boombox onde você quiser. É outro mundo isso aqui. Não vou nem parar aqui, não. Vou até pra músicas antigas aqui do teste, ó. Vocês vivem pedindo aí. Até isso aqui eu vou botar, porque realmente, não tem como bater de frente, não. A caixa, ela tá no volume máximo. Está no máximo, rapaz. E o agudo não está me perturbando. Eu tô do lado do bagulho, brother. O agudo está no lugar. Meu Deus! Meu Deus! E o agudo está no volume. E o agudo está no volume. Como é que o bagulho consegue promover a destruição sonora No local da maneira mais positiva possível E fica aqui de boa, tá ligado? Não tem uma tremedeira A caixa simplesmente está cumprindo a função dela De entregar um som maravilhoso, brother Que que é isso? Sem acabar com o ambiente, tá ligado? Tô aqui do lado da caixa, eu tô a 30cm da caixa Era pra eu estar surdo Surdo se fosse uma outra marca Não vou citar nomes aqui, tá? Vocês sabem do que eu tô falando Eu estaria completamente surdo Tem caixas nesse cenário aqui que eu não consigo testar do lado Porque é impossível E olha a qualidade do bagulho, meu irmão Que que é isso? O grave, ele não é simplesmente uma história extensão da parada, ele vem com uma batida e com a extensão, tá ligado? É, meu irmão, eu nunca vi eu acho que nunca nem vou ouvir uma parada tão estranha e tão boa e tão sinistra, igual esse bagulho aqui não vou brincar com vocês não, tá? A gente tá falando de uma caixa de som que aqui pra mim custou 800 euros, no Brasil ainda não chegou, tá? Tem a versão anterior a essa aqui porque ela teve quatro versões desde 2007 a gente teve aquela primeira versão que você podia colocar o seu iPhone ou iPod aqui na frente depois vieram mais duas gerações, essa terceira no caso, né? Porque a gente tá na quarta então a terceira geração está no Brasil por quatro mil reais mais ou menos, tá? Você consegue encontrar por três, oitocentos, quatro mil reais e essa daqui vai chegar só em abril pra vocês eu vou deixar o link aqui se você estiver vendo em abril já, quando tiver essa caixa aqui no Brasil eu vou deixar pra vocês, mas bota na sua cabeça, isso daqui não é igual a nada que você já viu na sua vida, brother e eu tô falando isso aqui pra vocês, olha quanta caixa de som já testei nesse canal aqui, não é igual a nenhuma delas e honestamente eu acho difícil encontrar alguma coisa com essa assinatura sonora, não só assinatura sonora, né? mas muito próximo do que eles conseguem entregar com essa parada, BW, na moral vale o preço, hein? Você pode hipotecar a tua casa, vender o teu Celta e comprar dessa daqui porque você não vai se arrepender se o seu maior prazer, principalmente for chegar em casa, relaxar ouvir um som, aí amanhã porra vamos fazer uma festa, meu irmão, pega a caixa e leva tu vai ser a pessoa mais feliz da sua vida e se tiver um convidado na tua festa que não não elogiar, bota o cara pra fora que ele não merece a sua companhia. Cara, que mais eu posso dizer? no mais, eu vou só convidar vocês aí a conhecer o grupo de venda do Telegram, que é o primeiro grupo aqui primeiro link, na verdade, aqui na descrição entra lá, porque quando tiver essa caixa disponível vou colocar pra vocês, se você pensa em fazer um investimento de som decente pra uma vida, cara não pense duas vezes, não gaste o seu dinheiro com uma caixa de som monstruosa, isso daqui é qualidade e durabilidade, irmão não é à toa que a caixa tá desde 2007 no bagulho. Se falar o azul do negócio é caro irmão, bota na tua cabeça hoje tu vai comprar uma caixa de 2 mil reais que ano que vem ou no próximo ano já vai ter atualização dela aí ela não vale mais aquilo, aí você tem outra assinatura de som que chega junto aí você tem também o fato da caixa dar uma modificada no som original, que é uma coisa que a gente não tem aqui, né, já que tá ligado ao hi-fi também. Então, cara, pensa muito bem na sua cabeça, antes de você gastar principalmente aí, ó, 3, 4 mil reais numa caixa de som, pensa que isso daqui é mudar a sua experiência de ouvir música. No mais, olha só curtir o vídeo, deixa o like e o comentário pra ajudar na divulgação, né, que é sempre bom. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E no mais, como sempre, eu vou deixando aqui um muito obrigado e até o próximo vídeo. Meu irmão, que que foi isso daqui? Eu acho que eu já fiz aqui no canal mais de 150 vídeos, sendo desses 150 pelo menos mais de 70 só com caixa de som. Não tenho sombra de dúvidas, tá? Todo dia eu tô editando vídeo ali e realmente é trabalhoso. E eu nunca senti uma parada igual com essa daqui. Eu acho que eu só vou sentir outra coisa quando eu trouxer um modelo superior pra cá, porque agora eu tô com vontade de trazer. Vou vender o meu carro e vou trazer a caixa. Porque, olha meu amigo, você chegar em casa, sentar sua bundinha no seu sofá e ouvir uma música de qualidade, relaxar, eu acho que vale mais do que muita coisa. Principalmente se você é um cara que ama música, né? Eu sou um cara que ama música. E isso daqui realmente é outro universo, falou? Fica com isso aí. Tô até abalado emocionalmente. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!